Hum, a música brasileira e mundial produziu vários gênios, cantores, compositores que encantaram gerações E desses gênios, vários são gays Fala galera, a gente mudou uma lista de cantores, gênios e gays Por que não o brasileiro Neymato Grosso? Várias são as gerações brasileiras que curtem, que adoram esse homem, por que não um gênio da música brasileira? O britânico David Bowen inovou, enfeitou, fez um rock diferente, por que não um gênio da música mundial para ser eternizado? Boa música? David Bowen com certeza Também britânico será George Michael Encantou gerações anos 80, quando as baladas não foram embaladas com sucessos desse cara que demorou, mas se assumiu gay Chegando, o brasileiro Cazuza Quem é dos anos 80, do pop rock brasileiro, ou então da MPB, da boa música brasileira, com certeza já ouviu uma música do gênio Cazuza Também ele, britânico Elton John, um polêmico, uma figura até parecida no início da carreira com o Neymato Grosso Demorou, casou com mulher, mas gosta mesmo, é de homem e também é um gênio da música Ele, o italiano Tiziano Ferro, fez pouco sucesso aqui no Brasil, mas na Itália e na Europa, grandes nomes já cantaram com ele e tem uma voz fenomenal Também o porto-riquenho, quase-americano, Rick Martin, rei da América Latina, música latina, ama e adora ele, também demorou, mas assumiu Hoje tem filhos, marido, namorado e por aí vai, Rick Martin O brasileiro Renato Russo, esse tem músicas como Pai de Filhos, eternizada, pra sempre na memória de muita gente no Brasil Por que não? Não tem como dizer que esse foi um gênio da música E aí eu trouxe duas figuras pra encerrar Esses já não estão mais conosco, mas não abriram o baú Será que Fred Mercury era gay? Sim ou não? Essa dúvida a gente vai ficar Mas que ele era um gênio da música, com certeza um cantor fenomenal E o rei do pop? Era gay? Não era gay? O que é que você acha? O que é que você não acha? Bom, aí vai ficar difícil de saber Bom, mas que era um gênio, um dançarino fenomenal, músicas fantásticas Clipes que vão ficar pra sempre na memória dos brasileiros e do mundo inteiro Michael Jackson, o rei do pop E aí, faltou alguém? Tem sempre aquele cantor que a gente tem a dúvida Tem sempre aquela cantora que a gente tem dúvida Será que é? Que não é? E por aí vai Mas gostou da nossa lista? Eles são gênios ou não? Que músicas deles você vai lembrar? Gostou? Curte, comenta, compartilha, aperta no sininho Se inscreve no canal, bloco social Tchau, tchau